Nós estamos voltando para mais um bloco do nosso programa. Eu recebo aqui com o maior prazer um jornalista, amigo de profissão, né? Celso Ronaldo Araújo, que é autor do livro De Um Mês, o idioma da mulher sápia, né? Da Record. Prazer estar com você aqui, Celso. Obrigado, Pedro. Prazer é meu. Eu quero já abrir, né? Porque o material é vasto, né? Quero que você contille de uma forma sucinta, né? Como é que surgiu a ideia de reproduzir aí as pérolas da nossa ex-presidente. Esse livro começou a surgir quando ninguém conhecia a Dilma. E ninguém ouvia a Dilma. E eu comecei a ouvi-la. Você era ministra do... Antes de ser ministro do Lula? Ela era em 2009, ela ainda era ministra de Minas e Energia. E, aliás, eu conto no livro como é que a coisa começou. Eu estava acompanhando na minha cozinha, cozinhando um pouquinho, a televisão ligada meio à toa, na TV Senado, TV NBR, coisa parecida do governo. Provavelmente um dos únicos do Brasil ia estar assistindo essa... Exatamente. E eu, sem querer, eu tenho ouvido para a língua portuguesa, porque eu mexo com isso há 40 anos, né? Não que eu seja um filólogo, mas eu gosto muito de um texto bem falado e de uma oratória bem feita. E eu me impressionei muito com os ecos de algumas frases que ela dizia, fazia uma palestra sobre energia para um grupo de empresários. Eu achei aquilo de uma desarticulação extrema. Eu não sabia quem era a pessoa. Parei um pouquinho, deixei a minha frigideira ali em cima do fogão e fui ver quem era. E era a ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff. Comecei por vício profissional, a tentar segui-la, ouvir. Sabe que ela estava nervosa? Porque ela não tinha uma frase completa. Não completava um pensamento. O que é a linha, hoje sabe-se, que é a linha do Dilma. Eu fui segui-la em alguns lugares, em alguns discursos, e era assim, era a tônica, a sintaxe da Dilma é essa, que ela fala até hoje, oito anos depois. E eu comecei a ouvi-la com mais atenção e comecei a preparar uns textos para a coluna do meu amigo Augusto Nunes da revista Veja. E aquilo tornou-se um vício, tornou-se um hábito. Em meio à minha atribulada atividade jornalística, eu faço várias revistas, eu comecei a ouvir à noite, aqui e ali, buscar no Google, e fiquei impressionadíssimo. E comecei a produzir textos maiores, analisando os discursos incrivelmente desarticulados dessa senhora, que para mim é um grande fenômeno da política brasileira. O Celso, me diga uma coisa, ela, nesse período, ali, 2008, 2009, ela foi apresentada, por exemplo, pelo Paulo Marcum, no Roda Viva, como formada em economia e doutora em teoria da economia. Ela tem essa formação acadêmica? Não, não tem, e quem descobriu isso foi a revista Piauí, que na época, quando ela se lançou candidata, foi pesquisar o currículo, também talvez impressionado pela incapacidade de articulação de algum pensamento, para uma pessoa que é doutora em economia, tem que preparar a tese, defender a tese. Essa senhora não podia defender a tese no curso primário, como ela falava. Então, o Piauí ficou meio desconfiado e foi pesquisar, ela começou um curso de doutorado no sexto ano, no sétimo ano. Mas, para começar o curso de doutorado, ela se formou academicamente em economia. Sim, você sabe que... Que impressionante isso. No nosso tempo, eu tenho um pouco menos de idade do que ela, nos anos 70, a gente não tinha nem prova de conclusão de curso. Você tirava nota 5,5, você tirava o diploma no final, na matéria final. Então, certamente foi assim e ela, certamente, não se expôs a ninguém falando. Então, ela não é doutora. Tem o curso de economia, até agora não foi comprovado que não tem. Então, eu tenho a impressão que tem, mas... Olha, ao longo desse meu bate-papo com o Celso, a gente vai estar aqui colocando algumas dessas pernas. Espero que vocês tenham uma ideia de como esse material é vasto. O Celso comentou que não usou 20% do que você tinha. Não usou 30%. 30%. Tem um vasto arquivo. Dá para fazer quantas edições de livro, né? É, são coisas mais antigas. Desde que ela saiu, porque o livro saiu pouco antes que ela foi empichada. Sim. E eu continuei a ouvi-la por vício até, né? Até fiquei em um período de abstinência profunda, doída, porque eu fiquei acostumado com aquilo. Você ouve aquele som, né? Mas ela voltou a falar logo depois, convidada para, entre aspas, palestras, né? Que é impressionante também. Impressionante. Fora do país, inclusive, né? A pior palestrante do mundo, fora do país, em várias línguas. É. Que ela não fala nenhuma delas. Que ela se atreve a falar, né? Atreve a falar, mas não fala. E eu comecei, então, a juntar material. Eu já tenho, só dessa fase pós-impeachment, eu já tenho material. Estamos segurando um pouquinho para não lançar agora, com essa crise toda. Sim. Mas o livro já vai chamar de um mês empichado. De um mês empichado depois do empichado. Mas vamos colocar, então, um primeiro vídeo com a Dilma. Vamos ouvir. Aqui nós estamos comungando a mandioca com o milho. E, certamente, nós teremos uma série de outros produtos que foram essenciais para o desenvolvimento de toda a civilização humana ao longo dos séculos. Então, aqui hoje, eu estou saudando a mandioca. Acho uma das maiores conquistas do Brasil. Para mim, essa bola é um símbolo da nossa evolução. Quando nós criamos uma bola dessas, nós nos transformamos em homo sapiens. Ou mulheres sapiens. Então, essa daí é uma clássica que dá o título ao livro. Essa, rapidamente, eu vou explicar. Essa foi uma convenção dos povos indígenas em que ela caprichou nas chamadas antropologísticas. No pensamento filosófico dela. Ela é top nesses assuntos. A saudação à mandioca se tornou um ícone do que é o de um mês. E eu noto que foi, após esse, essa semana foi pródiga. Ela falou, saudou a mandioca. Mulher sapiens. Mulher sapiens que levou 180 mil anos. Desde o homo sapiens, para alguém ousar dizer mulher sapiens, que ela acha que é. O homem é o homem. O homem é o homem. É o gênero humano. O gênero humano, né? Só ela. E o título do livro foi esse. Mas ela, nesta semana, ela se revelou ao Brasil. Essa Dilma, que eu já descobri há cinco anos, e que eu tinha um material prontíssimo para lançar um livro, só aí, nesta semana, o povo descobriu. Começaram a surgir blogs, começaram a surgir vídeos no Google. Existem vários blogs com vídeos da Dilma. Virou rap também, né? Teve música. Virou rap. Eu saí da mandioca. E começaram a ouvi-la. Eu sempre digo com uma modéstia das favas. Se tivessem me ouvido do que eu escrevia, sobre o que eu ouvia dela, ela não teria sido eleita. Naquele tempo que não é possível uma presidenta da República ter essa sintaxe. E é curioso, né, Celso, porque a formação, como eu te falei, a formação acadêmica da Dilma, quando comparada com a do Lula, é extremamente mais avançada. O Lula tem uma articulação. O Lula é instintivo. O Lula tem um instinto político muito aguçado, se expressa bem. Se ele te contar como é que ele chegou de pau de arara lá de Garanhão, você chora, porque é uma expressividade, uma fluência articular. Não tem cultura. A Dilma é um caso único e é o ponto central do livro. Talvez seja a única pessoa, e por azar, foi a nossa presidente. Queria ser outra coisa, secretária. Mas foi a nossa presidente, com essa característica, que não domina nenhum assunto da vida humana. Nenhum. Eu nunca ouvi a Dilma dizer alguma coisa que fizesse sentido em nenhum assunto, nem falando sobre ela. Vamos mostrar mais um pensamento filosófico, que é respeito à comparação, aí, uma teoria que ela desenvolve de última hora, entre a criança e o cachorro. Vamos ouvir. Se hoje é o dia das crianças, ontem eu disse que criança, o dia da criança é o dia da mãe, do pai e das professoras, mas também é o dia dos animais. Sempre que você olha uma criança, há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás, o que é algo muito importante. Olha, você pode perceber, tem uma característica importante, a gente não sei se o pessoal prestou atenção no detalhe, ela disse, ontem eu disse, ou seja, é uma reprodução de um pensamento que ela já tinha tido no dia anterior, né? Ela tem pensamentos obsessivos. Tem, tem, tem explicação para isso? É, no livro, ela tem pensamentos obsessivos, faz parte do, de um mês tem um método, né? Tem método, portanto, tem regras. E uma das regras é a repetição de pensamentos obsessivos. Um deles é para que serve a casa própria, que ela repetiu durante, talvez, dos 100 cerimônias. Foi o maior programa dela, foi Minha Casa Minha Vida, é a menor dúvida. Então, ela ia viajar, pegava o Boeing, com o dinheiro nosso, ia lá para o Boeing, o Airbus, ia para o Pioí, entregar 50 casas e voltava. Nessa cerimônia de entrega de Chaves, ela fazia um discurso sempre piorado e com coisas absurdas, né? O que serve a casa própria, coisas óbvias, você não sabe o que serve a casa própria, qualquer pessoa sabe. Culminou dizendo que a casa própria é um lugar onde se vive e se morre. Não, é um lugar que mostra a incrível capacidade do ser humano de viver e de morrer. A gente falou, né, a respeito dela ter aí essa formação em economia, mas ela várias vezes, inúmeras vezes, ela se confundiu com contas simples, né? Como essa, por exemplo. Agora, o preço praticado internamente não é o preço do mercado internacional de gás, porque o preço internacional de gás, me desculpem, não é 4 dólares o milhão de BTU, nunca foi. O preço do mercado internacional vai variar ali, dependendo. Se for contrato de longo prazo, pode até ser um pouco menor. Mas, na Ucrânia, pagam 13 dólares o milhão de BTU. Quais? 4 para 13 dá 7. Pagam, quanto é que paga? Depois do furacão, aliás, 4 para 13 dá 9. Eu estou pensando no furacão, no furacão, não, furacão não. Em Fukushima, como é que chama? Mas, no Japão, o tsunami, desculpa, o tsunami, quase 4 para 13 dá 7. O que tem a ver tsunami com o erro de volta? Pô, mas sempre que você está me fazendo a pergunta, o que eu queria te fazer? Mas ela tem um erro de matemática, isso é comum, né? Ela não sabe matemática, não sabe as coisas mais simples. Agora, me deixe desesperado, porque eu quero saber o seguinte, qual é a relação que ela criou ali entre 4 para 3 dá 7? E ali tem um ponto eletrônico, que eu acho que ela, em determinado momento, alguém suou, não, porque falou, não, ela rapidamente... Não, falaram, na própria plateia, é comum ela ser corrigida, ela não gosta, mas é comum ela ser corrigida, quando são crassos, né? Então, e aí por que ela foi buscar o tsunami? Porque a Dilma tem também esse outro método, essa outra regra do Dilmes. Ela raramente percebe que ela falou, você quando fala alguma coisa em televisão, eu, por exemplo, aqui agora, já notei que eu falei uma palavra fora do lugar, você nota na hora, você tem um instinto, um mecanismo de auto-percepção muito aguçado. Até por impedimento, né? É instantâneo. Você também sabe que você falou, que você cometeu uma gafe, tinha uma palavra melhor, não, ela não sabe, ela não percebe e continua em diante. Ela teria vergonha se perceber, se fosse normal. Ela teria vergonha. Então, quando ela percebe o que é raro, ela tenta recorrer a alguma desculpa pior do que a... A emenda está pior que o Soneto. Do que o Soneto. E tem uma muito famosa em que ela falando sobre, eu não me lembro do assunto, isso tem também no Google, ela começou a fingir o que tinha engasgado, que é para poder justificar que ela parou de falar no meio. Ela falou, gente, desculpa, mas eu engasguei comigo mesma. É, engasgar com quem, né? Engasgar com outra pessoa é complicado, né? Então, isso é típico dela. Olha, aí a gente fica refletindo, assessor, evidentemente que o Palácio tem aí, o Governo Federal tem uma série de assessores e jornalistas, evidentemente, muito bem preparados, né? Você chegou a pesquisar? Não houve aí uma tentativa de colocá-la nos textos? Olha, siga o texto. É óbvio que os assessores da minha esposa, o Eduardo Cardoso, fala muito bem, até o Pimentão de Minas, aqui o assessor dela. Aliás, temos o Eduardo Cardoso daqui a pouquinho, que eu vou colocar no ar. Falam muito bem. Fazendo uma alheia que me sente, né? É óbvio, você percebe em discurso que estão atrás, que eles estão com a cara, com a cara que não sabe o de pôr, né? Mas ela não aceitava nada, não aceitava. E há, eu vou revelar para você agora, claro que não vão pesquisar isso, porque é tão miúdo perto do escândalo, mas para mim é um grande escândalo. Descobriu-se, através da delação da marqueteira Mônica Moura. A Mônica de Santana Moura. Além de pagar o cabeleireiro dela, que é o Celso Camoura, que vinha de São Paulo para Brasília, que cobrava 10 mil reais para passagem e tudo, etc. Ela também foi solicitada a pagar. Três pessoas que eu presumo que sejam irmãos, nomes diferentes, sob nome impronunciável, Werther Berger, uma coisa assim, mas tem 50 consoantes no meio, alemão. Eu estranhei que tivesse três irmãos que fizessem a mesma coisa. são especialistas em telepronta. Ah, no TP. Então, ele fazia, ele fazia Mônica Moura pagar esses três, ou um, ou dois, ou três, uma vez só, não sei se tinha um. E ela não usava telepronta. Até enviar internacional. Existem mais de 100 mil reais de despesas pagas a ele. Eu pergunto a você, o de um mês cabe no telepronta? Aquilo é telepronta do de um mês? Não tem uma equipe, o Celso, que faz o discurso dela, e ela não poderia ter, eventualmente, esse discurso. Ela nunca aceitou, faz parte da personalidade dela, pela qual ela se impôs, uma pessoa com essa incapacidade da Dilma, conseguiu se impor ao longo de 20 anos no sistema público federal por causa dessa agressividade. Ninguém ousava contestá-la. Então, ela preferia dar uma bronca, dar um pito, que fala muitos palavrões. Então, ela se impôs por essa agressividade, por essa rudeza do trato. É uma mulher de péssimos bofes, como se diz. E, com isso, ela disfarçava a incompetência. Mas é curioso a gente imaginar, à medida em que ela, evidentemente, assistia aquilo tudo que ela mesma dizia, não é possível que ela não tenha consciência, não faça o meia-culpa de que, olha, poxa vida, estou fazendo aí, criando aí um material extenso, que vão acabar escrevendo um livro a respeito do meu. Existe uma dilmoteca no Google gigantesca. São 50, 60 mil coletâneas, as frases de Dilma, os melhores momentos de Dilma, as maiores bobagens de Dilma. Nenhum presidente tem isso, nem o Bush é equivalente americano a ela. Tem um outro aspecto, que eu também destaco no livro, é um dos capítulos. A Dilma foi vendida por nossa imprensa, por nossos colegas, no começo, até o quarto ano do primeiro mandato, como uma grande scholar, uma grande intelectual, que fazia contraponto à ignorância primitiva do Lula. Era uma experte em artes, em filosofia, e lia sem parar a biblioteca, não é nada. Tem um episódio, inclusive, que ela também tenta lembrar o livro que ela tinha lido. Esse foi o primeiro, eu fico no livro que bastaria esse episódio para inviabilizar a Compreendida da República, que ela leva 10 segundos para... Pode achar que o nome é As Aventuras do Rei da Suécia no Reino da Grécia. Posso esquecer. Posso esquecer. O livro se chama As Brasas. Difícil esquecer, porque ela leu ontem. Então, esse vídeo foi feito para ela ter um treinamento com as redes sociais. Foi para o Google, liberaram para o Google. É uma prova, ninguém prestou atenção nisso. Passou direto. E agora ela virou palestrante internacional. A gente exportou a Dilma. Vamos ver a Dilma falando o espanhol dela. Vamos lá. A presidenta do CEPAL me invitou para fazer uma conferência. E eu queria... Você não acredita. Eu não conhecia o CEPAL. Não tinha ido personalmente. Sou de uma geração em que o CEPAL foi muito importante para o pensamento da economia latino-liga. Então, para mim foi importante fazer uma discussão a respeito do que aconteceu em Brasília. Por isso, sempre que pude, em várias circunstâncias, não necessariamente só em Chile, mas em outras circunstâncias... Eu sempre falo com o Bachelet. Não sou eu, mas lideranças latino-americanas e internacionais. Diria que você enfrenta a mesma crise que nós. É que, em as fases de ascensão do ciclo econômico, as pessoas têm uma tolerância maior. Mais uma... Em as fases de descenso do ciclo, do ciclo, o que está em questão? Quem... Quem... Paciência, Zé Eduardo. Nós também. Nós também. Olha lá. Não há demagogia. Se paga sempre. Ela fala com uma propriedade de quem está extremamente convicta de que é fluente em espanhol. É impressionante essa segurança. As pessoas esquecem quando ela fala em outra língua, esquecem do pensamento por trás, que é nulo. Se você prestar atenção no que ela está falando, é um vazio completo. Aí a gente fica na dúvida. A gente observa os erros de expressão. Esquece do conteúdo. Esquece do conteúdo. São platitudes. O mais impressionante disso, eu quero colocar só a imagem agora, para o telespectador poder observar e prestar atenção no Zé Eduardo, que ele parece que tem vontade de se matar, de ir embora, de se enterrar a cabeça em algum lugar. Uma vergonha ali, é impressionante. Isso foi o último aliado a ficar com ela. Morreu abrançado com ela. Empichada, ficou. É um sujeito que eu não tenho nenhuma, digamos, objeção intelectual. Muito pelo contrário. Tem uma oratória. O cara seguiu, foi fiel a ela. Deve ter apanhado muito. Como todo bom advogado, que tem que estar ali. Ele também estava naquela famosa coletiva em que ela fala que estava tentando que a pasta de dente voltasse para dentro do dente frio. E ela disse que deu essa dica para o Obama. Eu não sei como é que ele entendeu, porque dentro do dente frio e tudo, isso é a mesma coisa, não é o tubo, é a própria pasta. É a própria pasta. Difícil entender uma voltar para a outra. Agora, eu não sei se você tem também o momento histórico, na ONU, na ONU ela comete barbaridades todo ano. Cometia. Em que ela puxa um parabéns a você para o secretário-geral da ONU. Primeiro, ela propôs o parabéns a você, na língua de cada um, seria uma torre de Babel. Quer dizer, que é um inglês também, a gente já ouviu falando espanhol, eu não coloquei, mas tem também aí, quem quiser procurar aí, francês. Então, deixa eu colocá-la, puxando aí esse coro de parabéns a você, cada um no seu idioma, o que ficaria, uma torre de Babel também, se cada um cantasse... É, nunca ninguém tentou isso, nem lá na ONU. E ela colocou cada um no seu idioma. E aí ela deu uma amostra do que é o idioma dela. É, de como ela é poligosta. Vamos colocar. Eu queria pedir a vocês que todos nós nos levantássemos e cantássemos parabéns para o senhor Ban Ki-moon. Queria cumprimentá-lo juntamente com a senhora Bansun Tayek. Vamos cantar parabéns para você, em cada um na sua língua. Então, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. O happy birthday dela está bem diferente. Happy birthday é uma coisa assim, né? Uma outra entrevista dela, ela deu uma entrevista para a imprensa estrangeira, acho que talvez nesse mesmo ano, em que um começou a fazer uma pergunta interminável, e ela parou e falou assim, if you speak slowly, I understand very well. O cara continuou, mas o cara era um chato. A pergunta não terminava mais. E ela estava assim, você deu uma atenção? Era sobre ambientalismo, não entende nada disso. Ambientalismo, coisa parecida. Aí ela fazia uma cara assim, até lia assim com a boca, né? Lia assim com a boca. E ela falou assim? Não, ela parou no meio assim, I don't understand. Aí o cara parou, foi um pouco mais... Mais devagar, né? Devagar, mas continuou falando sem parar. A pergunta é difícil, nem eu responderia aquilo. Aí no final, a resposta era a Dilma. Não. Não. Eu até achei que, quando ela saísse do cargo, sempre disse isso, viria à tona tudo que a gente não sabe sobre a Dilma. Primeiro, como é que chegou lá, né? Mesmo tendo o Lula escolhido, o Lula foi o mentor dela, inclusive dizem... Ela é quase como uma presidente biônica, ela foi indicada pelo Lula e a população abraçou. Dizem que ele escolheu a Dilma, achou que era o nome, quando ela chegou para uma reunião com um laptop na mão. Ele achou fantástico que uma mulher tivesse um laptop na mão, nunca tinha visto antes. E achou fantástico, ela com um número, não, só quer saber o número da Minas da Energia, está aqui o negócio. Esse cara ficou impressionado com isso. Mas ele não teria um filtro intelectual capaz de filtrar. Eu hoje digo, para concluir, não a entrevista, mas o meu pensamento sobre a Dilma, a Dilma foi talvez o maior equívoco da nossa história, porque foi a pessoa errada na hora certa. A Dilma não podia ter sido escolhida, não podia ter sido eleita. Falharam sucessivamente na eleição de 2010. O Serra foi o opositor. Foi o opositor dela. E na segunda eleição, o Aécio, que fez até bem não ser eleito, porque hoje, talvez estivesse sendo empichado também. Se é que não teria sido antes. Também não é nem o rei da oratória, falando aí. Qualquer um perto da Dilma, qualquer um é Rui Barbosa. Olha, prazer ter aqui o nosso queridíssimo Celso Arnaldo Araújo, autor do Dilmes, o idioma da mulher sápia, vou mostrar mais uma vez aqui. Você tem o e-book também não tem do... O e-book é uma versão ampliada em que, nesse livro, o livro termina com um capítulo em que eu, por uma razão, não entendo nenhuma explicação por serem 67 frases. Não podia ser 65 ou 70. Não é o número cabalístico. As frases mais conhecidas dela. Começando pela por essa do cachorro. E logo depois, quando o livro esgotou, eu fiz por uma outra editora virtual o melhor do Dilmes, em que eu ampliei a lista para 100 frases. Então foram frases que ela falou depois que o livro já tinha fechado. Só pra gente concluir, Celso, se separasse com ela. Eu trataria ela com todo o respeito possível. A senhora é a presidente, nunca tiraria sarro dela, acho que ela foi presidente da República, é uma... é uma mulher que de mim merecem, elas merecem todo o respeito. Então eu trataria ela bem, mas eu teria um pouco de consergimento em falar do livro, perguntar se ela leu, porque se leu, acho que ela não gostou. Espero que ela tenha lido e não tenha entendido. Queremos horas aqui com o Besson, que você acesse. Obrigado, parabéns. Muito obrigado, é uma oportunidade. E o nosso programa vai fazer um intervalo, um intervalo bem rapidinho, são só dois minutinhos e nós voltamos. Não sai daí.